Estamos a falar de edifícios mais antigos, antes da existência de legislação a proibir a utilização de certo tipo de fibrocimento com amianto. Infelizmente o Porto, há quem diga até que é a cidade do país onde há mais situações destas e, portanto, impõe-se toda uma não só tentativa de sensibilização da opinião pública em geral, mas também dos poderes políticos para resolver estes problemas. Um estudo que foi encomendado pelo Sr. Vereador Manuel Pizarro, que então tinha esta competência, em 2014 e que assinalava de facto no edificado municipal quais eram as situações, fazia um levantamento exaustivo das situações. Queria dar nota que todas as situações de perigiosidade que estão assinaladas a vermelho, entretanto, foram corrigidas. Portanto, creio que houve aqui um trabalho consequente relativamente a esta matéria. Foi feito um estudo exaustivo de todos os edifícios municipais, bairros, escolas e outros edifícios e está claro onde é que há risco e onde é que não há. Onde havia risco, a opção foi, de imediato, substituir as placas existentes. Nós temos que ter aqui algum cuidado de perceber que uma coisa são os bairros municipais, onde aí sim nós temos feito as intervenções que já foram, aliás, relatadas pelo Chevereiro e vamos continuar a fazer, ou seja, em todas as grandes reabilitações nós estamos a fazer a substituição deste tipo de material. Se houver alguma situação que demonstre que há perigosidade, faremos uma intervenção imediata. A mesma coisa fazemos relativamente às escolas, a mesma coisa fazemos relativamente aos edifícios municipais, o caso do Carvalhido foi o caso que também já foi aqui retratar e que fizemos imediatamente. Não podemos entrar no domínio privado. No domínio privado é preciso, naturalmente, que haja candidaturas nacionais à substituição deste equipamento. Este é um problema que uma senhora vereadora bem assinalou europeu. Podemos ajudar com estudos, podemos ajudar com recomendações, podemos ajudar na fiscalização, mas não me parece que nós possamos entrar no domínio do privado. A cidade do Porto, também atendendo a estes problemas de saúde pública, foi a primeira cidade em Portugal, por exemplo, a abolir o uso do glifosato na aplicação em jardins e na via pública. Tendo isso, tendo um acréscimo, quando todos são conhecedores, de um trabalho naquilo que é de zervagem e outras coisas que foi tema amplamente discutido. Agora, nós tomamos esta iniciativa completamente conscientes, na medida em que estávamos a salvaguardar a saúde pública, porque como sabem, o glifosato também hoje em dia está classificado como produto, pelo menos para a Organização Mundial de Saúde, como potencialmente cancerígeno. Agradecimentos para a Organização Mundial de Saúde